sessão x de páginas recolhidas esta é uma gravação librivox todas as gravações librivox estão em domínio público para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite librivox.org páginas recolhidas de machado de assis henriqueta renan um espartano convidado a ouvir alguém que imitava o canto do rouxinol respondeu friamente já ouvi o rouxinol o mesmo dirás tu se leste henriqueta renan a quem quer que se proponha a falar dessa senhora que tamanha influência teve no autor da vida de jesus a diferença é que aqui ninguém te convida a ver e imitar o inimitável renan é o próprio rouxinol ninguém poderá dizer nada depois do estilo incomparável e da grande emoção daquelas páginas assim é que não venho contar o que leste ou podes ler nessa língua única mas trazer somente com os subsídios posteriores um esboço da amiga pia e discreta inteligência fina e culta vontade forte e longa capaz de esforços grandes para cumprir deveres altos ainda que obscuros os renanistas da nossa terra são como todos os devotos de um espírito eminente não lhe amam só os livros e atos públicos mas tudo o que a ele se refere seja gozo íntimo ou tristeza particular de um sei eu que talvez por vir também do seminário é o mais absoluto de todos esse se estivesse agora na antiga biblos iria até a aldeia de amschitt onde descansam os restos da irmã querida do mestre sentar-se ia ao pé das palmeiras para evocar a sombra daquela nobre criatura a memória lhe traria novamente os passos de uma vida feita de sacrifício e de trabalho começada em uma cidadezinha da bretanha continuada em paris na polônia e na itália e acabada no recanto modesto de um pedaço da ásia a vida de henriqueta renan completa-se pelas cartas trocadas entre os dois irmãos ela nos confins da polônia ele na província e em paris destas me servirei principalmente a impressão original do opúsculo de renan feita em 1862 não foi divulgada cem exemplares bastaram para recordar henriqueta as pessoas que a tinham conhecido no prólogo dos souvenirs d'enfance et de jeunesse renan declara que não queria profanar a memória da irmã juntando aquele opúsculo a este livro inserindo essas páginas em um volume posto à venda andaria tão mal como se levasse o retrato dela a um leilão não obstante autorizou a reimpressão depois dele morto a reimpressão fez-se integralmente em 1895 trazendo os retratos de ambos não imagines se não viste o dela que é uma formosa criatura moça aos dezenove anos segundo o irmão fora em extremo graciosa de olhos meigos e mãos finíssimas o retrato representa uma senhora idosa com a sua touca de folhos atada debaixo do queixo um vestido sem feitiço mas a doçura que ele tanto louva lá se lhe vê na gravura cópia da fotografia conta o próprio irmão que em voltando da polônia henriqueta estava inteiramente mudada trazia as rugas da velhice prematura não lhe restando da graça antiga mais que a deleitosa expressão de sua inefável bondade camões mestre em figuras poéticas disse do filho de semele que era nascido de duas mães e não dá o próprio nome de baco senão por alusão àquele que traz a perpétua mocidade no rosto de renan eterno moço se pode dizer igual coisa mas aqui a imagem pagã e graciosa não menos que atrevida é uma austera e doce verdade henriqueta mais velha que ele doze anos dividiu com a mãe de ambos a maternidade do irmãozinho uma das tuas mães escreve-lhe ela em vinte e oito de fevereiro de mil oitocentos e quarenta e cinco dia em que ele fazia vinte e dois anos já antes carta de trinta de outubro de mil oitocentos e quarenta e dois havia lhe dito que era seu filho de adoção os primeiros tempos da infância de ernesto são deliciosos sem alegria unicamente pela afeição recíproca pela docilidade daquela moça que deixava de herter com as amigas para não afligir o pequeno que a queria só para si henriqueta é que o leva à igreja agasalhadinho em sua capa quando era inverno um dia como o visse disfarçar envergonhado o casaquinho surrado pelo uso não pôde reter as lágrimas já então haviam perdido o pai náufrago ou suicida que não deixara de si mais que dívidas e saudades um mês inteiro gastaram a esperar alguma notícia ou o cadáver parece que esses dramas são comuns na costa bretã lembrai-vos do pescador da islândia e das angústias da pobre maude à espera que voltem ian e o seu barco e vendo que todos voltam menos eles já vieram todos os de treguier e diz à pobre maude uma das mulheres que também iam esperar à praia treguier é justamente a cidadezinha em que nasceu renan o navio do pai voltou ao invés da leopoldine de ian mas voltou sem o dono e só depois de longos dias é que o cadáver foi arrojado à praia entre saint brieck e o cabo frere os pormenores e o quadro são outros da invenção de lote resultou um livro da realidade de nasceu e cresceu a nobre figura de henriqueta ela enfrentou com o trabalho disposta a resgatar as dívidas do pai e acudir às necessidades da família rejeitou um casamento rico unicamente pela condição que trazia de deixar os seus abriu uma escola mas foi obrigada a fechá-la e pouco depois aceitou emprego em uma pensão de meninas em paris renan diz que as suas estréias na capital foram horríveis e pinta o contraste da provinciana e particularmente da bretã com aquele mundo novo para ela feito de sequidão de frieza e de charlatanismo henriqueta aceitou a direção de outro colégio onde trabalhou descomunalmente sem prosperidade mas onde fez crescer a sua própria instrução que chegou a ser excepcional é a palavra do irmão este viere então a paris a chamado dela para entrar no seminário dirigido por dupinloup e continuar os estudos começados em um colégio de padres da cidade natal era em mil oitocentos e trinta e oito dois anos depois não podendo tirar da vida de mestra em paris os meios necessários para liquidar as dívidas do pai contratou henriqueta os seus serviços de professora em casa de uma família polaca e começou um novo exílio mais longo dez anos e mais remoto em um castelo da polônia às sessenta léguas de varsóvia aqui entra naturalmente a correspondência letra intima publicada agora em volume uma coleção que vai de 1842 a 1845 há outras cartas 1845 1848 dadas mais recentemente em uma revista francesa não as li a correspondência que tenho à vista mostra ainda melhor que a narração de renan o sentimento raro a afeição profunda e a dedicação sem aparato daquela boa e grave henriqueta as cartas dessa senhora são a sua própria alma escrevem-se muitas para o prelo alguma para a posteridade nenhum destes destinos podia atraí-la fala do irmão ao irmão raro trata de si e quando o faz é para completar um conselho ou uma reflexão também não conta o que se passa em torno dela conquanto a vida fosse solitária algum incidente interior alguma observação do meio em que estava podia cair no papel por desabafo sequer não digo por malícia nada disso uma vez falará de dinheiro pedido ao pai das educandas para explicar a demora de uma remessa outra vez em poucas linhas dirá do campônio polaco que é o mais pobre e embrutecido que se possa imaginar e notará os excessos de fanatismo e de ódio religioso entre os judeus que enchem as cidades e os cristãos e entre os próprios dissidentes do cristianismo pouco mais dirá na longa correspondência de quatro anos a distância era tamanha que não dava tempo a desperdiçar papel com o assunto alheio todo ele é pouco para tratar somente do irmão henriqueta aperta as linhas e as letras aproveita as margens das folhas para não acabar de lhe falar custa-me deixar-te conclui a primeira carta impressa era inútil dizê-lo todas as seguintes fazem sentir que mui dificilmente henriqueta suspende a mão do papel são verdadeiramente cartas íntimas medrosas de aparecer receosas de violação desde logo revelam a força do afeto e a gravidade do espírito nenhum floreio de retórica nenhum arrebique de sabichona mas um alinho natural muita simpleza de arte fino estilo e comoção sincera as expressões de ternura são intensas e abundantes meu filho meu amado meu querido meu bom e mil vezes querido são umas de tantas palavras inspiradas por um amor único henriqueta renan é melancólica segundo o irmão herdou essa disposição do pai a mãe era vivaz e alegre a tristeza em verdade ressumbra das suas cartas o meio em que vive era apropriado a agravar essa inclinação de nascença nem o interior do castelo nem as temporadas de varsóvia podiam trazer-lhe a alegria que não vinha dela querendo dar ideia da terra em que habita fala de imensas e monótonas planícies de areia que fariam pensar na Arábia ou na África se intermináveis espinhais interrompendo-as não viessem lembrar a vizinhança do norte junta a isso a estranheza das gentes as saudades dos seus maiores que as da terra natal não esqueças a distância no espaço que é enorme e no tempo que parece infinito e compreenderás que em toda a correspondência de henriqueta não haja o reflexo de um sorriso o sentimento que tem da vida aos trinta anos aqui o dá ela ao irmão uma vez que fala de o ver feliz feliz quem é feliz nessa terra de dores e desassossegos e sem contar os lances da sorte e as ações dos homens não é certo que em nosso coração há uma fonte perene de agitações e de misérias entretanto a melancolia de henriqueta não lhe abate as forças não é daquela espécie que faz da alma uma simples espectadora da vida henriqueta não se contenta de gemer a queixa não parece que seja a sua voz natural aconselha ao irmão que lute e que conte com ela para ajudá-lo exorta-o a ser homem um dia achando-lhe resolução louva a força de vontade sem a qual não passamos de criançolas henriqueta tira do sentimento do dever não menos que do amor a energia necessária para amparar renan primeiro nas dúvidas depois nos estudos e na carreira nova há um ponto na narrativa de renan que as cartas de henriqueta completam e explicam é o que se refere aos laços de afeição e estima existentes entre ela e a família do conde zamosque com quem contratar os seus serviços de preceptora tais laços que lhe faziam esquecer a tristeza da posição e o rigor do clima as cartas de henriqueta não deixam tão simples impressão se a queixa não parece ser a sua voz natural alguma vez como na carta de doze de março de mil oitocentos e quarenta e três referindo-se às faculdades de cada um e à liberdade interior confessa que só com grande luta se consegue fazer crer àqueles que pagam que há coisas de que só se dão contas a deus e à consciência foi nessa mesma carta que falou do dinheiro pedido ao pai das educandas a que aludia acima era para mandá-lo à mãe e não conhecia outra pessoa o conde demorou-se em satisfazê-la por fim ausentou-se e ainda não voltara sem má intenção acrescenta o que não o impede de exclamar deus meu por que é que os grandes não pensam naqueles que só têm o fruto do seu trabalho e que este lhes é preciso receber regularmente e conclui com esta máxima que porventura resgatará o que achares banal naquela exclamação é que o homem não pode compreender senão as penas que já padeceu tudo o mais não existe para ele noutro lugar respondendo a um reparo do irmão concorda que a vida para muitos é passada no meio de pessoas com quem só há relações de fria polidez e nem tu nem eu somos desses a quem tais relações bastem uma organização dessas poderia conquistar a estima da família e muy provavelmente a afeição das educandas mas não esquecia tão de leve a tristeza do ofício nem a aspereza dos ares henriqueta ia de um lado para o outro sem levar saudades é que tudo lhe era estranho no campo e na cidade e bem pode ser que quase tudo lhe fosse aborrecido a paixão grande e real estava fora dali assim se explicam os dez anos de exílio para concluir a obra contratada com outros e com a sua consciência durante metade desse prazo renan frequentou os seminários de isse e de sansulpice daquele aliás dependência deste data a primeira carta da coleção respondendo a outra da irmã que não vem nela conquanto o livro dos souvenirs nos conte abreviadamente a estada em ambos os seminários é certo que melhor se sentem na correspondência as hesitações e dúvidas do autor da vida de jesus em relação à carreira eclesiástica e ao próprio fundador da igreja as cartas acompanham o movimento psicológico do homem fazem nos assistir às alterações de um espírito destinado pela família ao serviço do altar e à glória católica ao mesmo tempo que nos mostram a influência de henriqueta na alma do seu querido ernesto minha irmã souvenir cuja razão era desde anos como a coluna luminosa caminhando ante mim animava-me do fundo da polônia com suas cartas cheias de bom senso não há propriamente iniciativa ou tentação da parte dela é certo que nunca desejou vê-lo padre assim o declara mais tarde de fevereiro de quando as confissões de renan estão quase todas feitas diz-lhe então que previra as dúvidas que ora o assediam e acrescenta que ninguém a quis ouvir e não podia resistir sozinha mas então como antes como depois a arte que emprega é tal que antes parece ir ao encontro dos novos sentimentos do irmão que sugerir-lhes a este respeito as duas cartas de 15 de setembro e de 30 de outubro de 1842 são cheias de interesse renan conta naquela os efeitos do primeiro ano de filosofia e matemática a primeira dessas disciplinas fala o julgar as coisas de modo diverso que antes e troca-lhe uma porção de supostas verdades em erros e preconceitos ensina a ver tudo e claro assim disposto à reflexão e com o sossego e a liberdade de espírito que lhe dá o seminário renan pensou em si e no seu futuro fala demoradamente da influência que tem sobre este os atos iniciais da vida não se arrepende dos seus e se tivesse de escolher novamente uma carreira não escolheria outra senão a eclesiástica mas em seguida confessa os inconvenientes desta que declara imensos coisas há que meteram na cabeça do clero e que jamais entraram na dele alude também à frivolidade à duplicidade ao caráter cortesão de alguns seus futuros colegas e finalmente à submissão a uma autoridade por vezes suspicaz a qual não poderia obedecer tais inconvenientes encontrar luzia em qualquer carreira e ainda maiores que esses verdadeiras impossibilidades louva o retiro a independência o estudo e afirma a execração que tem à vida social com as suas futilidades não fala assim por zelo de devoção espiritual diz ele oh não é defeito que já não tenho a filosofia é bom remédio para cortar excessos e se há nela que recear será antes uma violenta reação enfim chega à conclusão inesperada em um seminarista ainda que o cristianismo não passasse de um devaneio o sacerdócio seria divino mais uma vez lastima que o sacerdócio seja exercido por pessoas que o rebaixam e que o mundo superficial confunda o homem com o ministério mas logo reduz isto a uma opinião e graças a deus creio estar acima da opinião parece que esta palavra é definitiva não é não é na parte seguinte e final da carta declara a irmã que continua a pensar naquele grave negócio a ver se esclarece e pede que não escreva a mãe sobre as suas hesitações há duas explicações para esse vai e vem de idéias e de impressões ou hesitação pura ou cálculo mas há uma terceira que é talvez a única real creio juntamente na hesitação e no cálculo uma parte da alma de renan vacila de veras entre a vida mundana que lhe não oferece as delícias íntimas e a vida eclesiástica onde a condição terrena não corresponde muita vez ao seu ideal cristão a outra parte calcula de modo que a confissão lhe não saia tão acentuada e decisiva que destoe do espírito geral do homem e desminta a compostura do seminarista ao cabo é já um esboço de renanismo entretanto se examinar uns bem as duas tendências alternadas veremos que a negação para a vida eclesiástica é mais forte que a outra falta-lhe vocação também se sente que a dúvida relativamente ao dogma começa de ensombrar a alma do estudante de filosofia renan confessa a henriqueta gostar muito dos seus pensadores alemães posto que um tanto céticos e panteístas recomenda-lhe que se for a konzberg faça por ele uma visita ao túmulo de kant o pedido de nada dizer a mãe repetido em outras cartas é porque a mãe conta vê-lo padre e vive dessa esperança velha que esses dois espíritos eram irmãos vê-se bem na carta que henriqueta escreve a renan em 30 de outubro respondendo a a de 15 de setembro também ela sem dizer francamente que não deseja vê-lo padre sabe insinuá-lo menos ainda que insinuá-lo parece apenas repetir o que ele balbuciou a carta dela tem a mesma ondulação que a dele henriqueta declara estremecer ao vê-lo tratar tão graves questões em idade geralmente descuidosa entretanto gosta que ele encare com seriedade o que outros fazem leviana ou apaixonadamente concorda que as estreias da vida influem no resto dela e insinua que às vezes de modo irreparável tem para si que ele não deve precipitar nada não quer aconselhá-lo para que lhe fique à liberdade de escolha quando alude à vida retirada e independente diz-se mais que ninguém capaz de entendê-lo mas pergunta logo onde encontrá-la crê que há raros caiba e não pode esperar que o irmão a encontre numa sociedade hierárquica onde já antevê a autoridade suspicaz também ela acha suspicaz a autoridade mas acrescenta que o mesmo se dá com todas as profissões e quando parece que esta fatalidade de caráter deva enfraquecer qualquer argumento contra o ministério eclesiástico lembra interrogativamente o vínculo perpétuo do juramento quer que ele pense por si que escolha por si apela para a razão e a consciência do irmão insiste em lhe não dar conselhos mas já lhe tem dito que se uma parte do clério é pessoal e ambiciosa ele renan pode vir a ser a mesma coisa a frase em que o diz é velada e cautelosa o número e o costume não levarão atrás de si a minoria e o dever essa pergunta todas as demais perguntas que lhe faz pela carta adiante trazem o fim evidente de evocar uma ideia ou atenuar outra e porventura criar-lhe novos casos e motivos de repugnância à milícia da igreja e uma série de sugestões e de esquivanças a diferença de um a outro espírito é que henriqueta insinuando as desvantagens que o irmão possa achar na carreira eclesiástica entre palavras dúbias e alternação de pensamentos aceitá-lo ia sacerdote se não com igual prazer certamente com igual dedicação nem lhe quer impor o que julga melhor nem lhe doerá a escolha do irmão se for contrária aos seus sentimentos uma vez que o faça feliz certo é porém que as preferências de renan que ora vemos a meio século de distância à vista da carta impressa ele mesmo as sentiria lendo a carta manuscrita com efeito por mais que equilíbrio os sentimentos renan está inclinado à vida leiga não importa que a situação se prolongue por vinte meses em mil oitocentos e quarenta e quatro renan comunica à irmã de abril que havia dado o primeiro passo na carreira eclesiástica hesitou até a última hora e ainda assim não se decidiu senão porque o primeiro passo não era irrevogável exprimia a intenção atual parte desta epístola é destinada a explicar o ajuste entre o sentimento e o ato entre o alcance deste e a liberdade efetiva não fazia mais que renunciar às frivolidades do mundo a onze de julho escreve-lhe que deu um passo mais na carreira menos importante que o primeiro sem vínculo novo pelo que não lhe custou muito é um complemento daquele um anexo como lhe chama o terceiro o subdiaconato é que seria definitivo mas como o prazo era longo um ano mais tarde a ansiedade era menor durante esse tempo o seminarista entrega se aos estudos hebraicos às línguas orientais e mais tarde à língua alemã pelos fins de 1844 é encarregado de lecionar hebreu porque o professor efetivo não podia com os dois cursos aceitou a posição já pela vantagem científica que lhe trará já porque pode levá-lo a alguma coisa assim começaram então o professor da sorbona três meses depois a onze de abril de mil oitocentos e quarenta e cinco escreve renan a carta mais importante da situação resolveu não atar naquele ano o laço indissolúvel o subdiaconato e solta a palavra explicativa não crê bastante para ser padre expõe assim e mais longamente o estado em que se acha ante o catolicismo e os seus dogmas dos quais fala com respeito proclamando que jesus será sempre o seu deus mas tendo procedido ao que chama verificação racional do cristianismo descobriu a verdade descobriu também um meio termo que exprime a natureza moral do futuro exegeta o cristianismo não é falso mas não é a verdade absoluta não repareis na contradição do seminarista para quem o sacerdote era divino há vinte meses ainda que o cristianismo fosse um devaneio e agora encontra na meia verdade da igreja razão bastante para deixá-la ou reparai nela com o único fim de entender a formação intelectual do homem contradição aqui é sinceridade não há espanto da parte de henriqueta quando renan lhe faz a confissão de onze de abril tinha soletrado a alma dele à medida que lhe recebia as letras assim como tu e eu podemos lê-la agora de vez e integralmente também não há no primeiro momento nenhuma manifestação de alegria que alguns possam dizer ímpia a alma desta senhora conserva-se fundamentalmente religiosa cheia daquela caridade do evangelho que falava ao coração de rousseau de mais além de conhecer o estado moral do irmão foi ela própria que o aconselhou a adiar o subdiaconato não sabe pelo menos não lhe contou ele nas cartas do volume não sabe da cena que ocorreu no seminário de isse muito antes da confissão de onze de abril que é datada de san sulpice foi após uma das argumentações latinas que o professor godofrey desconfiando das inclinações de renan em conversação particular à noite concluiu por essas palavras que o aterraram já antes disso sentia renan em si mesmo a negação do espiritualismo mas ele explica a conservação do cristianismo apesar da concepção positiva do mundo que é adquirindo por ser moço inconsequente e falho de crítica suvenir de resto a confissão à irmã não foi única escreveu por esse tempo outras cartas a vários uma ao seu diretor apenas designado por três asteriscos em 6 de setembro de 1845 outra a um de seus companheiros Cunhar que mais tarde tomou ordens em 24 de agosto ambas datadas da Bretanha Enriqueta ao que se pode supor teve as primícias da confissão foi para ela que ele rompeu antes que para estranhos os véus todos da incredulidade mal encoberta ficou entendido que ocultariam à mãe a resolução nova e última trataram dos meios de acudir à necessidade presente se aceitaram o lugar de preceptor na alemanha se adotaram estudos livres o fim era proceder de modo que a renúncia da carreira eclesiástica se fizesse cautelosamente sem dor para a mãe nem escândalo público há aqui uma divergência de datas notas em que não vale a pena insistir segundo a carta de renan de 13 de outubro de 1845 a irmã foi na noite de nove que ele deixou o seminário para ir morar na hospedaria próxima segundo o livro do souvenir foi às seis nota é mais interessante citar uma coincidência na carta que renan escreveu ao colega conhar datada de 12 de novembro de 1845 e na que escreveu a irmã em data de 13 de outubro a narração da chegada e saída do seminário de Saint-Sulpice é feita com as mesmas palavras pouco mais ou menos confrontar letra intima e souvenir apêndice é mais que coincidência é repetição de textos o sentimento final é expresso em ambos os lugares com este mesmo suspiro que delien mon ami ma bon ami rompou en quelque erre a alma delicada de henriqueta manifesta-se vivamente no que respeita ao dinheiro henriqueta custeia as despesas todas da vida e dos estudos do irmão a vida deste antes da saída do seminário quase não passa dos livros mas depois da saída é preciso alojamento e alimentação é preciso que ele ande vestido como toda gente e henriqueta não esquece nada não esquecer é pouco um coração daquele melindre tem cuidados que escapariam a previsão comum espero de varsovia uma letra de câmbio de mil e quinhentos francos mandá-la ei a paris e uma pessoa de confiança que acreditará que esta soma é só tua em que é que podia vexar ao irmão esse auxílio pecuniário henriqueta quer poupar-lhe até a sombra de algum acanhamento conhecendo-lhe a nenhuma prática da vida a absorção dos estudos a mesma índole da pessoa desce as minúcias derradeiras ao modo de entrar na posse do valor da letra por bimestre ou trimestre segundo as necessidades é o orçamento de um ano manda-lhe outras somas por intermédio do outro irmão a quem incumbe também da tarefa de comprar a roupa em Saint-Malo por conta dela a razão é a inexperiência de Ernesto mas ainda aqui prevalece o respeito à liberdade se este preferir comprá-la em Paris henriqueta recomenda que lhe seja entregue mais um tanto em dinheiro que te não enfadem essas particularidades grave leitor amigo aqui as tem ainda mais ínfimas henriqueta desce a indicação da cor e forma do vestuário uma sobrecasaque escura o resto preto é o que lhe parece mais adequado ao pé disto não há falar de conselhos sobre hospedagens e tantas outras miudezas intercaladas de expressões tão d'alma que é como se víssemos uma jovem mãe ensinando o filhinho a dar os primeiros passos a influência de henriqueta avulta com o tempo e as necessidades da carreira nova o zelo cresce-lhe na mesma proporção pelo outro irmão por uma amiga de Paris mademoiselle uliac e pelas cartas henriqueta governa a vida de renan e não cuida mais que de lhe incutir confiança e de lhe abrir caminho o que lhe escreve sobre o bacharelado escola normal estudo de línguas orientais e o resto é apoiado pela amiga uma e outra suscitam-lhe proteções e auxiliares de boa vontade renan faz daquela amiga da irmã excelente juízo não o diz só nas cartas do tempo mas ainda no opúsculo de mil oitocentos e sessenta e dois era uma senhora bela virtuosa e instruída com grande arte ao que parece insinuou-lhe ela que lhe era preciso relacionar-se com alguma senhora boa e amável rime escreve renan a henriqueta mas não por mofa e confessando que não é bom que o homem esteja só pergunta se alguém está só tendo uma irmã carta de trinta e um de outubro de mil oitocentos e quarenta e cinco henriqueta é-lhe necessária à vida moral e intelectual de novembro em diante insta com a irmã para que volte da polônia a amiga falou-lhe da saúde de henriqueta como estando muito alterada e deu-lhe notícias que profundamente o afligiram desvendou-lhe o mistério e a expressão dele foi na noite de três de novembro que mademoiselle uliac abriu os olhos a renan confiando-lhe que henriqueta tivera grandes padecimentos dos quais nem ele nem a mãe souberam nada não se deduz bem do texto se eram moléstias recentes se antigas sabe-se que eram caladas e por isso ainda mais tocantes as cartas do volume não passam de vinte e cinco de dezembro daquele ano as instâncias repetem-se um longo silêncio da irmã assusta o irmão afinal vimos que ela só voltou da polônia cinco anos depois em mil oitocentos e cinquenta trazia uma laringite crônica tudo porém estava pago os sacrifícios é que não estavam cumpridos a vida desta senhora tinha de continuar com eles e acabar por eles o maior de todos foi o casamento do irmão quando renan resolveu casar henriqueta recebeu um grande golpe e quis separar-se dele essa irmã e mãe tinha ciúmes de esposa renan quis desfazer o casamento foi então que o coração de henriqueta cedeu e consentiu em vê-lo feliz com outra a dor não morreu o irmão confessa que o nascimento do seu primeiro filho é que lhe enxugou a ela todas as lágrimas mas foi só dias antes de morrer que por algumas palavras dela reconheceu haver a ferida cicatrizado inteiramente as palavras seriam talvez estas transcritas no opúsculo amei-te muito cheguei a ser invista exclusiva mas foi porque te amei como já se não ama como talvez ninguém deva amar viveram juntos os três juntos foram em 1860 para aquela missão da fenícia a que o imperador napoleão convidou renan a esposa deste regressou pouco depois renan e henriqueta continuaram a jornada de explorações e de estudos durante a qual ela padeceu largamente trabalhando longas horas por dia curtindo violentas dores neurálgicas até contrair a febre perniciosa que a levou deste mundo as páginas em que renan conta a viagem a doença e a morte de henriqueta são das mais belas que lhe saíram das mãos morreu trabalhando os últimos auxílios que prestou ao irmão foi copiar as laudas da vida de jesus à medida que ele as ia escrevendo em gazir renan confessa que lhe deveu muito não só na orientação das idéias mas ainda em relação ao estilo e explica porquê e de que maneira antes da missão da fenícia trabalhavam juntos em matéria de arte e de arqueologia além disso ela compunha trabalhos para jornais de educação mas os seus melhores escritos diz ele que eram as cartas moralmente tinham ambos alcançado as mesmas vistas e o mesmo sentimento ainda aí porém reconhece renan alguma superioridade nela que impressão final deixa a correspondência daqueles dois corações o de henriqueta mais exclusivo era também mais terno e o amor mais profundo as cartas de henriqueta são talvez únicas como expressão de sentimento fraternal mais de uma vez lhe diz que a vida dele e a sua felicidade são o seu principal cuidado e até único não temos aqui o que escreveu a mãe mas não creio que a nota fosse mais forte nem talvez tanto renan ama a irmã é-lhe gratíssimo e ele sacrificando o consórcio mas enfim pode amar outra mulher e feliz com ambas viver dessas duas dedicações henriqueta por mais que renan nos afirme o contrário tinha um fundo pessimista que amasse a vida creio mas por ele se podia sorrir a um enfeite como se pode sorrir a uma flor estava longe da inalterável bem-aventurança do irmão o ceticismo otimisto de renan nunca seria entendido por ela temperamento e experiência tinham dado henriqueta uma filosofia triste que se lhe sente nas cartas todos conhecem a confissão geral feita pelo autor dos souvenirs d'enfance et de genès renan afirma ter sido tão feliz que se houvesse de recomeçar a vida com o direito de emendá-la não faria emenda alguma henriqueta se tivesse igual sentimento seria unicamente para servi-lo e amá-lo e caso pudesse creio que usaria do direito de eliminar quando menos as moléstias que padeceu renan tinha da vida e dos homens um sentimento que apesar das agruras dos primeiros anos já lhe aparece em alguma parte da correspondência um livro diz ele na última carta do volume é o melhor introdutor no mundo científico a sua composição obriga a consultar uma porção de sábios que nunca ficam tão lisonjeados como quando se lhes vai prestar homenagem à ciência deles as dedicatórias fazem amigos e protetores elevados tenciono dedicar o meu ao senhor Quatremer na confissão do souvenir é já o sábio que fala em relação aos estreantes um poeta por exemplo apresenta-nos os seus versos é preciso dizer que são admiráveis o contrário equivale a dizer-lhe que não valem nada e fazer sangrenta injúria a um homem cuja intenção é fazer-nos uma fineza um clássico da nossa língua sá de miranda põe na boca de um personagem de uma das suas comédias alguma coisa que resume toda essa arte e polidez aí recomendadas a maior ciência que no mundo há assim é saber conversar com os homens bom rosto bom barrete boas palavras não custam nada e valem muito vou-me a comer vou-me a comer aplicado a renan é a glória que lhe ficou das suas admiráveis páginas de escritor único a glória de henriqueta seria a contemplação daquela o gozo íntimo de uma adoração e de um amor que a vida achou realmente excessivos tanto que a despegou de si com um derradeiro e terrível sofrimento talvez mais inútil que os outros sessão xi de páginas recolhidas esta é uma gravação librivox todas as gravações librivox estão em domínio público para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite librivox.org gravado por rogério maciel páginas recolhidas de machado de assis o velho senado a propósito de algumas litografias de sissom tive há dias uma visão do senado de mil oitocentos e sessenta visões valem o mesmo que a retina em que se operam um político tornando a ver aquele corpo acharia nele a mesma alma dos seus correligionários extintos e um historiador colheria elementos para a história um simples curioso não descobre mais que o pinturesco do tempo e a expressão das linhas com aquele tom geral que dão as coisas mortas e enterradas nesse ano entrara eu para a imprensa uma noite como saíssemos do teatro ginásio quintino bocaiúva e eu fomos tomar chá bocaiúva era então uma gentil figura de rapaz delgado tez macia fino bigode e olhos serenos já então tinha os gestos lentos de hoje e um pouco daquele ar distante que taine achou em merrimê disseram coisa análoga de chalemelme la cour que alguém ultimamente definia como tres republicain de conviction et tres a restockar de temperament o nosso bocaiúva era só a segunda parte mas já então liberal bastante para dar um republicano convicto ao chá conversamos primeiramente de letras e pouco depois de política matéria introduzida por ele o que me espantou bastante não era usual nas nossas práticas nem é exato dizer que conversamos de política eu antes respondia às perguntas que bocaiúva me ia fazendo como se quisesse conhecer as minhas opiniões provavelmente não as teria fixas nem determinadas mas quaisquer que fossem creio que as exprimia na proporção e com a precisão apenas adequadas ao que ele ia me oferecer de fato separamo-nos com prazo dado para o dia seguinte na loja de paula brito que era na antiga praça da constituição lado do teatro são pedro a meio caminho das ruas do cano e dos ciganos relevai esta nomenclatura morta é vício de memória velha na manhã seguinte achei ali bocaiúva escrevendo um bilhete tratava-se do diário do rio de janeiro que ia reaparecer sob a direção política de saldanha marinho vim a dar-me um lugar na redação com ele e henrique césar múzio estas minudências agradáveis de escrever seloão menos de ler é difícil fugir a elas quando se recordam coisas idas assim dizendo que no mesmo ano abertas as câmaras fui para o senado como redator do diário do rio não posso esquecer que nesse ou no outro ali estiveram comigo bernardo guimarães representante do jornal do comércio e pedro luís por parte do correio mercantil nem as boas horas que vivemos os três posto que bernardo guimarães fosse mais velho que nós partíamos irmanmente o pão da intimidade descíamos juntos aquela praça da aclamação que não era então o parque de hoje mas um vasto espaço inculto e vazio como o campo de s cristóvão algumas vezes íamos jantar a um restaurant da rua dos latoeiros hoje gonçalves dias nome este que se lhe deu por indicação justamente no diário do rio o poeta morara ali outrora e foi músio seu amigo que pela nossa folha o pediu à câmara municipal pedro luís não tinha só a paixão que pôs nos belos versos à polônia e no discurso com que pouco depois entrou na câmara dos deputados mas ainda a graça o sarcasmo a observação fina e aquele largo riso em que os grandes olhos se faziam maiores bernardo guimarães não falava nem ria tanto incumbia se de pontuar o diálogo com um bom dito um reparo uma anedota o senado não se prestava menos que o resto do mundo à conversação dos três amigos poucos membros restarão da velha casa paranaguá e sinimbu carregam o peso dos anos com muita facilidade e graça o que ainda mais admira em sinimbu que supõe o mais idoso ouvi falar a este bastantes vezes não apaixonava o debate mas era simples claro interessante e fisicamente não perdia a linha esta geração conhece a firmeza daquele homem político que mais tarde foi presidente do conselho e teve de lutar com oposições grandes um incidente dos últimos anos mostrará bem a natureza dele saindo da câmara dos deputados para a secretaria da agricultura com o visconde de ouro preto colega de gabinete eram seguidos por enorme multidão de gente em açoada o carro parou em frente à secretaria os dois apearam-se e pararam alguns instantes voltados para a multidão que continuava a abradar e a pupar e então vi bem a diferença dos dois temperamentos ouro preto fitava com a cabeça erguida e certo gesto de repto sinimbu parecia apenas mostrar ao colega um trecho de muro indiferente tal era o homem que conheci no senado para avaliar bem a minha impressão diante daqueles homens que eu via ali juntos todos os dias é preciso não esquecer que não poucos eram contemporâneos da maioridade algum da regência do primeiro reinado e da constituinte tinham feito ou visto fazer a história dos tempos iniciais do regime e eu era um adolescente espantado e curioso achava-lhes uma feição particular metade militante metade triunfante um pouco de homens outro pouco de instituição paralelamente iam me lembrando os apodos e chufas que a paixão política desferira contra alguns deles e sentia que as figuras serenas e respeitáveis que ali estavam agora naquelas cadeiras estreitas não tiveram outrora o respeito dos outros nem provavelmente a serenidade própria e tirava lhes as cãs e as rugas e fazia os outra vez moços árdegos e agitados comecei a aprender a parte do presente que há no passado e vice-versa trazia comigo a oligarquia o golpe de estado de e outras notas da política em oposição ao domínio conservador e ao ver os cabos deste partido risonhos familiares gracejando entre si e com os outros tomando juntos café e rapé perguntava a mim mesmo se eram eles que podiam fazer desfazer e refazer os elementos e governar com mão de ferro este país os senadores compareciam regularmente ao trabalho era raro não haver seção por falta de quórum uma particularidade do tempo é que muitos vinham em carruagem própria como zacarias monte alegre abrantes caxias e outros começando pelo mais velho que era o marquês de itanhaém a idade deste fazia o menos assíduo mas ainda assim era o mais do que cabia esperar dele mal se podia apear do carro e subir as escadas arrastava os pés até a cadeira que ficava do lado direito da mesa era seco e mirrado usava cabeleira e trazia óculos fortes nas cerimônias de abertura e encerramento agravava o aspecto com a farda de senador se usasse barba poderia disfarçar o chupado e engelhado dos tecidos a cara rapada acentuava lhe a decrepitude mas a cara rapada era o costume de outra quadra que ainda existia na maioria do senado uns como nabuco e zacarias traziam a barba toda feita outros deixavam pequenas suíças como abrantes e paranhos ou como olinda e eusébio a barba em forma de colar raros usavam bigodes como caixias e montezuma um montezuma de segunda maneira a figura de itanhaém era uma razão visível contra a vitalicidade do senado mas é também certo que a vitalicidade dava àquela casa uma consciência de duração perpétua que parecia ler-se no rosto e no trato de seus membros tinham um ar de família que se dispersava durante a estação calmosa para ir às águas e outras diversões e que se reunia depois em prazo certo anos e anos alguns não tornavam mais e outros novos apareciam mas também nas famílias se morre e nasce dissentiam sempre mas é próprio das famílias numerosas brigarem fazerem as pazes e tornarem a brigar parece até que é a melhor prova de estar dentro da humanidade já então se evocavam contra a vitalicidade do senado os princípios liberais como se fizera antes algumas vozes vibrantes cá fora calavam se lá dentro é certo mas o gérmen da reforma ia ficando os programas o acolhiam e como em vários outros casos os sucessos o fizeram lei nenhum tumulto nas sessões a atenção era grande e constante geralmente as galerias não eram mui freqüentadas e para o fim da hora poucos espectadores ficavam alguns dormiam naturalmente a discussão do voto de graças e outras chamavam mais gente nabuco e algum outro dos principais da casa gozavam do privilégio de atrair grande auditório quando se sabia que eles rompiam um debate ou respondiam a um discurso nessas ocasiões mui excepcionalmente eram admitidos ouvintes no próprio salão do senado como aliás era comum na câmara temporária como nesta porém os espectadores não interviam com aplausos nas discussões a presidência de abaeté redobrou a disciplina do regimento por ventura menos apertada no tempo da presidência de cavalcante não faltavam oradores uma só vez ouvi falar ao eusébio de queiroz e a impressão que me deixou foi viva era fluente abundante claro sem prejuízo do vigor e da energia não foi discurso de ataque mas de defesa falou na qualidade de chefe do partido conservador ou papa itaboraí uruguai saião lobato e outros eram cardeais e todos formavam o consistório segundo a célebre definição de otaviano no correio mercantil não reli o discurso não teria agora tempo nem oportunidade de fazê-lo mas estou que a impressão não haveria diminuído muito posto lhe falte o efeito da própria voz do orador que seduzia a matéria era sobremodo ingrata tratava-se de explicar e defender o acúmulo dos cargos públicos acusação feita na imprensa da oposição era a tarde da oligarquia o crepúsculo do domínio conservador as eleições de mil oitocentos e sessenta na capital deram o primeiro golpe na situação se também deram o último não sei os partidos nunca se entenderam bem acerca das causas imediatas da própria queda ou subida salvo no ponto de serem alternadamente a violação ou a restauração da carta constitucional quaisquer que fossem então a verdade é que as eleições da capital naquele ano podem ser contadas como uma vitória liberal elas trouxeram à minha imaginação adolescente uma visão rara e especial do poder das urnas não cabe inseri-la aqui não direi o movimento geral e o calor sincero dos votantes incitados pelos artigos da imprensa e pelos discursos de teófilo ottoni nem os lances cenas e brados de tais dias não me esqueceu a maior parte deles ainda aguardo a impressão que me deu um obscuro votante que veio ter com ottoni perto da matriz do sacramento ottoni não o conhecia nem sei se o tornou a ver ele chegou-se-lhe e mostrou-lhe um maço de cédulas que acabava de tirar as escondidas da algebeira de um agente contrário o riso que acompanhou esta notícia nunca mais se me apagou da memória no meio das mais ardentes reivindicações deste mundo alguma vez me despontou ao longe aquela boca sem nome acaso verídica e honesta em tudo mais da vida que ali viera confessar candidamente e sem outro prêmio pessoal o fino roubo praticado não mofes dessa insistência pueril da minha memória eu há tempo advirto que as mais claras águas podem levar de enxurro alguma palha podre se é que é podre se é que é mesmo palha eusébio de queiroz era justamente respeitado dos seus e dos contrários não tinha a figura esbelta de um paranhos mas ligava se lhe uma história particular e célebre dessas que a crônica social e política de outros países escolhe e examina mas que os nossos costumes aliás demasiado soltos na palestra não consentem inserir no escrito de resto pouco valeria repetir agora o que se divulgava então não podendo pôr aqui a própria e extremada beleza da pessoa que as ruas e salas dessa cidade viram tantas vezes era alta e robusta não me ficaram outros pormenores o senado contava raras sessões ardentes muitas porém eram animadas zacarias fazia reviver o debate pelo sarcasmo e pela presteza e vigor dos golpes tinha a palavra cortante fina e rápida com uns efeitos de sons guturais que a tornavam mais penetrante e irritante quando ele serguia era quase certo que faria deitar sangue a alguém chegou até hoje a reputação de debater como oposicionista e como ministro e chefe de gabinete tinha audácias como a da escolha não acertada que a nenhum outro acudiria creio eu politicamente era uma natureza seca e sobranceira um livro que foi de seu uso uma história de clarendon history of the rebellion and civil wars in england marcado em partes a lápis encarnado tem uma sublinha nas seguintes palavras i p g xiv atribuídas ao conde de oxford em resposta ao duque de buckingham que não buscava a sua amizade nem temia o seu ódio é arriscado ver sentimentos pessoais nas simples notas ou lembranças postas em livros de estudo mas aqui parece que o espírito de zacarias achou o seu parceiro particularmente ao contrário e desde que se inclinasse a alguém convidava fortemente a amá-lo era lhano e simples amigo e confiado pessoas que o freqüentavam dizem e afirmam que sob as suas árvores da rua do conde ou entre os seus livros era um gosto ouvi-lo e raro haverá esquecido a graça e a polidez dos seus obséquios no senado sentava-se à esquerda da mesa ao pé da janela abaixo de nabuco com quem trocava os seus reparos e reflexões nabuco outra das principais vozes do senado era especialmente orador para os debates solenes não tinha o sarcasmo agudo de zacarias nem o epigramo alegre de cotegipe era então o centro dos conservadores moderados que com olinda e zacarias fundaram a liga e os partidos progressista e liberal joaquim nabuco com a eloquência de escritor político e a afeição de filho dirá toda essa história no livro que está consagrando a memória de seu ilustre pai a palavra do velho nabuco era modelada pelos oradores da tribuna liberal francesa a minha impressão é que preparava os seus discursos e a maneira por que os proferia realçava lhes a matéria e a forma sólida e brilhante gostava das imagens literárias uma dessas a comparação do poder moderador à estátua de glauco fez então fortuna o gesto não era vivo como o de zacarias mas pausado o busto cheio era tranquilo e a voz adquiria uma sonoridade que habitualmente não tinha mas eis que todas as figuras se atropelam na evocação comum as de grande peso como o uruguai com as de pequeno ou nenhum peso como o padre vasconcelos senador creio que pela paraíba um bom homem que ali achei e morreu pouco depois outro que se podia incluir nesta segunda categoria era um de quem só me lembram duas circunstâncias as longas barbas grisalhas e sérias e a cautela e pontualidade com que não votava os artigos de uma lei sem ter os olhos pregados em itaboraí era um modo de cumprir a fidelidade política e obedecer ao chefe que herdara o bastão de eusébio como o recinto era pequeno viam-se todos esses gestos e quase se ouviam todas as palavras particulares e conquanto fosse assim pequeno nunca vi rir a itaboraí creio que os seus músculos dificilmente ririam o contrário de são vicente que ria com facilidade um riso bom mas que lhe não ia bem quaisquer que fossem porém as deselegâncias físicas do senador por são paulo e malgrado a palavra sem sonoridade era ouvido com grande respeito como itaboraí de abrantes dizia-se que era um canário falando não sei até que ponto merece a definição em verdade achava o fluente acaso doce e para um povo mavioso como o nosso a qualidade era preciosa nem por isso abrantes era popular também não o era olinda mas a autoridade deste sabe-se que era grande olinda aparecia-me envolvido na aurora remota do reinado e na mais recente aurora liberal ou situação nascente morte de um dos chefes da liga penso que zacarias que os conservadores glosaram por todos os feitios na tribuna e na imprensa mas não deslizemos a reminiscências de outra ordem fiquemos na surdez de olinda que competia com beethoven nesta qualidade menos musical que política não seria tão surdo quando tinha de responder alguém ia sentar-se ao pé do orador e escutava atento cara de mármore sem dar uma parte sem fazer um gesto sem tomar uma nota e a resposta vinha logo tão depressa o adversário acabava como ele principiava e ao que me ficou lúcido e completo um dia via ali aparecer um homem alto suíças e bigodes brancos e compridos era um dos remanescentes da constituinte nada menos que montezuma que voltava da europa foi-me impossível reconhecer naquela cara barbada a cara rapada que eu conhecia da leitografia sissom pessoalmente nunca o vira era muito mais que olinda um tipo de velhice robusta ao meu espírito de rapaz afigurava-se que ele trazia ainda os rumores e os gestos da assembleia de era o mesmo homem mas foi preciso ouvi-lo agora para sentir toda a veemência dos seus ataques de outrora foi preciso ouvir-lhe a ironia de hoje para entender a ironia daquela retificação que ele pôs ao texto de uma pergunta ao ministro do império na célebre sessão permanente de onze a doze de novembro eu disse que o senhor ministro do império por estar ao lado de sua majestade melhor conhecerá o espírito da tropa e um dos senhores secretários escreveu o espírito de sua majestade quando não disse tal porque deste não duvido eu agora o que eu mais ouvia dizer dele além do talento eram as suas infidelidades e sobre isto corriam anedotas mas eu nada tenho com anedotas políticas que se não pudesse fiar muito em seus carinhos parlamentares creio uma vez por exemplo encheu a alma de souza franco de grandes aleluias querendo criticar o ministro da fazenda não me lembra quem era começou por afirmar que nunca tivéramos ministros da fazenda mas tão somente ministros do tesouro encarecia com adjetivos excelentes ilustrados conspicuos ministros do tesouro mas da fazenda nenhum um houve senhor presidente que nos deu alguma cousa do que deve ser um ministro da fazenda foi o nobre senador pelo pará e souza franco sorria alegre deleitava se com exceção que devia doer ao seu forte rival em finanças e taboraí não passou muito tempo que não perdesse o gosto de outra vez montezuma atacava souza franco e este novamente sorria mas agora a expressão não era alegre parecia rir de desdém montezuma em pino busto encara o irritado e com a voz e o gesto intima lhe que recolhe o riso e passa a demonstrar as suas críticas uma por uma com esta espécie de estribilho recolha o riso o nobre senador tudo isso aceso e torvo souza franco quis resistir mas o riso recolheu-se por si mesmo era então um homem magro e cansado gozava ainda a popularidade ganha na câmara dos deputados anos antes pela campanha que sustentou sozinho e parece que enfermo contra o partido conservador contrastando com souza franco vinha a figura de paranhos alta e forte não é preciso dizê-lo a uma geração que o conheceu e admirou ainda belo e robusto na velhice nem é preciso lembrar que era uma das primeiras vozes do senado eu trazia decor as palavras que alguém me confiou haver dito quando ele era simples estudante da escola central senhor paranhos você ainda há de ser ministro o estudante respondia modestamente sorrindo mas o profeta dos seus destinos tinha apanhado bem o valor e a direção da alma do moço muitas recordações me vieram do paranhos de então discursos de ataque discursos de defesa mas uma basta a justificação do convênio de de fevereiro a notícia deste ato entrou no rio de janeiro como as outras desse tempo em que não havia telégrafo os sucessos do exterior chegavam nos as braçadas por atacado e uma batalha uma conspiração um ato diplomático eram conhecidos com todos os seus pormenores por um paquete do sul soubemos do convênio da vila da união o pacto foi mal recebido fez-se uma manifestação de rua e um grupo de populares com três ou quatro chefes à frente foi pedir ao governo na demissão do plenipotenciário paranhos foi demitido e aberta a sessão parlamentar cuidou de produzir a sua defesa tornei a ver aquele dia e ainda agora me parece vê-lo galerias e tribunas estavam cheias de gente ao salão do senado foram admitidos muitos homens políticos ou simplesmente curiosos era uma hora da tarde quando o presidente deu a palavra ao senador por mato grosso começava a discussão do voto de graças paranhos costumava falar com moderação e pausa firmava os dedos erguia os para o gesto lento e sóbrio ou então para chamar os punhos da camisa e a voz ia saindo meditada e colorida naquele dia porém ânsia de produzir a defesa era tal que as primeiras palavras foram antes bradadas que ditas não há vaidade senhor presidente daí a um instante a voz tornava o diapasão habitual e o discurso continuou como nos outros dias eram nove horas da noite quando ele acabou estava como no princípio nenhum sinal de fadiga nele nem no auditório que o aplaudiu foi uma das mais fundas impressões que me deixou a eloquência parlamentar a agitação passara com os sucessos a defesa estava feita anos depois do ataque esta mesma cidade aclamava o autor da lei de de setembro de como uma glória nacional e ainda depois quando ele tornou da europa foi recebê lo e conduzi lo até a casa ao clarão de um belo sol rubro de comoção levado pelo entusiasmo público paranho seguia as mesmas ruas que anos antes voltando do sul pisara sozinho e condenado a visão do senado foi se me assim alterando nos gestos e nas pessoas como nos dias e sempre remorta e velha era o senado daqueles três anos outras figuras vieram vindo além dos cardeais os muritibas os souza e melos vinham os de menor graduação política o risonho pena zeloso e miúdo em seus discursos o jobim que falava algumas vezes o ribeiro do rio grande do sul que não falava nunca não me lembra ao menos este filósofo e filólogo tinha junto a si no tapete encostado no pé da cadeira um exemplar do dicionário de morais era comum vê-lo consultar um e outro tomo no correr de um debate quando ouvia algum vocábulo que lhe parecia de incerta origem ou duvidosa aceitação encontraste com a abstenção dele eis aqui outro silveira da mota assíduo na tribuna oposicionista por temperamento e este outro dom manuel de assis mascarenhas bom exemplar da geração que acabava era um homenzinho seco e baixo cara lisa cabelo raro e branco tenaz um tanto impertinente creio que desligado de partidos da sua tenacidade dará idéia o que lhe vi fazer em relação a um projeto de subvenção ao teatro lírico por meio de loterias não era novo continuava o de anos anteriores d manuel opunha-se por todos os meios à passagem dele e fazia extensos discursos a mesa para acabar com o projeto já o incluía entre os primeiros na ordem do dia mas nem assim desanimava o senador um dia foi ele colocado antes de nenhum dom manuel pediu a palavra e francamente declarou que era seu intuito falar toda a sessão portanto aqueles de seus colegas que tivessem algum negócio estranho e fora do senado podiam retirar-se não se discutiria mais nada e falou até o fim da hora consultando a miúdo o relógio para ver o tempo que lhe ia faltando naturalmente não haveria muito o que dizer em tão escassa matéria mas a resolução do orador e a liberdade do regimento davam-lhe meio de compor o discurso daí nascia uma infinidade de episódios reminiscências argumentos e explicações por exemplo não era recente a sua aversão às loterias vinha do tempo em que andando a viajar foi ter a hamburgo ali ofereceram-lhe com tanta insistência um bilhete de loteria que ele foi obrigado a comprar e o bilhete saiu branco esta anedota era contada com todas as minúcias necessárias para ampliá-la uma parte do tempo falou sentado e acabou diante da mesa e três ou quatro colegas mas imitando assim catão que também falou um dia inteiro para impedir uma petição de césar foi menos feliz que o seu colega romano césar retirou a petição e aqui as loterias passaram não me lembra se por fadiga ou omissão de d manuel anuência é que não podia ser tais eram os costumes do tempo e após ele vieram outros e ainda outros sapucaí maranguape itaúna e outros mais até que se confundiram todos e desapareceu tudo cousas e pessoas como sucede às visões pareceu-me vê-los enfiar por um corredor escuro cuja porta era fechada por um homem de capa preta meias de seda preta calções pretos e sapatos de fivela este era nada menos que o próprio porteiro do senado vestido segundo as praxes do tempo nos dias de abertura e encerramento da assembleia geral quanta coisa obsoleta alguém ainda quis obstar a ação do porteiro mas tinha o gesto tão cansado e vagaroso que não alcançou nada aquele deu volta à chave envolveu-se na capa saiu por uma das janelas e esvaiou-se no ar a caminho de algum cemitério provavelmente se valesse a pena saber o nome do cemitério iria eu catá-lo mas não vale todos os cemitérios se parecem sessão doze de páginas recolhidas esta é uma gravação librivox todas as gravações librivox estão em domínio público para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite librivox.org gravado por rogério maciel páginas recolhidas de machado de assis entre 1892 e 1894 vai sole julho um dia desta semana farto de vendavais naufrágios boatos mentiras polêmicas farto de ver como se descompõem os homens acionistas e diretores importadores e industriais farto de mim de ti de todos de um tumulto sem vida de um silêncio sem inquietação peguei de uma página de anúncios e disse comigo eia passemos em revistas procuras e ofertas caixeiros desempregados pianos magnésias sabonetes oficiais de barbeiro casas para alugar amas de leite cobradores coqueluche hipotecas professores tosses crônicas e o meu espírito estendendo e juntando as mãos e os braços como fazem os narradores que caem do alto mergulhou por uma coluna abaixo quando voltou à tona trazia entre os dedos esta pérola uma viúva interessante distinta de boa família e independente de meios deseja encontrar por esposo um homem de meia idade sério instruído e também com meios de vida que esteja como ela cansado de viver só resposta por carta ao escritório desta folha com as iniciais m r anunciando a fim de ser procurada esta carta gentil viúva eu não sou o homem que procuras mas desejava ver-te ou quando menos possuir o teu retrato porque tu não és qualquer pessoa tu vales alguma coisa a mais que o comum das mulheres ai de quem está só dizem as sagradas letras mas não foi a religião que te inspirou este anúncio nem motivo teológico nem metafísico positivo também não porque o positivismo é infenso às segundas núpcias que foi então se não a triste longa e aborrecida experiência não queres amar estás cansada de viver só e a cláusula de ser o esposo outro aborrecido fato de solidão mostra que tu não queres enganar nem sacrificar ninguém ficam desde já excluídos os sonhadores os que amem o mistério e procurem justamente essa ocasião de comprar um bilhete na loteria da vida que não pedes um diálogo de amor é claro desde que impões a cláusula de meia idade zona em que as paixões arrefecem onde as flores vão perdendo a cor purpúria e o vício eterno não há de ser um náufrago à espera de uma tábua de salvação pois que exiges que também possua e há de ser instruído para encher com as luzes do espírito as longas noites do coração e contar sem as mãos presas a tomada de constantinopla viúva dos meus pecados quem és tu que sabes tanto o teu anúncio lembra a carta de certo capitão na guarda de nero rico interessante aborrecido como tu escreveu um dia ao grave sêneca perguntando-lhe como se havia de curar do tédio que sentia e explicava-se por figura não é a tempestade que me aflige é o enjoo do mar viúva minha o que tu queres realmente não é um marido é um remédio contra o enjoo vês que a travessia ainda é longa porque a tua idade está entre trinta e dois e trinta e oito anos o mar é agitado o navio joga muito precisas de um preparado para matar esse mal cruel e indefinível não te contentas com o remédio de sêneca que era justamente a solidão a vida retirada em que a alma acha todo o seu sossego tu já provaste se preparado não te fez nada tentas outro mas queres menos um companheiro que uma companhia pode ser que a esta hora já tenhas achado o esposo nas condições definidas não estás ainda casada porque é preciso fazer correr os pregões e tens alguns dias diante de ti para examinar bem o homem lembra-te de xisto quinto amiga minha não vá ele sair em vez de um coração arrimado a bengala um coração com pernas e umas pernas com músculos e sangue não vás tu ouvir em vez da tomada de constantinopla a queda de margarida nos braços de fausto a desses corações nevados por cima como estão agora as serras do itatiaia e de itajubá e contendo em si as lavas que o etno está guspindo desde alguns dias mas se ele te sair o que queres que grande prêmio de loteria junto à amorada do navio vendo a fúria do mar e dos ventos tu ouvirás muitas coisas sérias e graciosas a um tempo seguindo com os olhos a fúria dos ventos e o tumulto das ondas livre do enjoo como pedia aquele capitão de nero e por diferente regime do que lhe aconselhou filósofo e a tua conclusão será como a tua premissa em caso de tédio antes um marido que nada Fim da Sessão 12 Gravado por Rogério Maciel Sessão 13 de Páginas Recolhidas Esta é uma gravação LibriVox Todas as gravações LibriVox estão em domínio público Para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite LibriVox.org Páginas Recolhidas De Machado de Assis Salteadores da Tessália Novembro Tudo isto cansa, tudo isto exaure Este sol é o mesmo sol Debaixo do qual, segundo uma palavra antiga Nada existe que seja novo A lua não é outra lua O céu azul ou embruscado As estrelas e as nuvens O galo da madrugada É tudo a mesma coisa Lá vai um para a banca da advocacia Outro para o gabinete médico Este vende Aquele compra Aquele outro empresta Enquanto a chuva cai ou não cai E o vento sopre ou não Mas sempre o mesmo vento e a mesma chuva Tudo isto cansa Tudo isto exaure Tal era a reflexão que eu fazia comigo Quando me trouxeram os jornais Que me diriam eles Que não fosse velho A guerra é velha Quase tão velha como a paz Os próprios diários são decréptos A primeira crônica do mundo É justamente a que conta A primeira semana dele Dia por dia Até o sétimo Em que o senhor descansou O cronista bíblico Omite a causa do descanso divino Podemos supor Que não foi outra Senão o sentimento Da caducidade da obra Repito Que me trariam os diários As mesmas notícias locais E estrangeiras Os furtos do rio de Londres As damas da Bahia E de Constantinopla Um incêndio em Olinda Uma tempestade em Chicago As cebolas do Egito Os juízes de Berlim A paz de Varsóvia Os mistérios de Paris A lua de Londres O carnaval de Veneza Abri-os sem curiosidade Li-os sem interesse Deixando que os olhos Caíssem pelas colunas abaixo Ao peso do próprio fastio Mas os diabos Estacaram de repente Leram, releram E mal puderam crer No que liam Julgai por vós mesmos Antes de ir adiante É preciso saber a ideia Que faço de um legislador E a que faço de um salteador Provavelmente é a vossa O legislador é o homem deputado pelo povo Para votar os seus impostos e leis É um cidadão ordeiro Ora implacável e violento Ora tolerante e brando Membro de uma câmara que redige Discute e vota as regras do governo Os deveres do cidadão As penas do crime O salteador é o contrário O ofício deste É justamente infringir as leis Que o outro decreta Inimigo delas Contrário à sociedade E à humanidade Tem por gosto Prática e religião Tirar a bolsa aos homens E se for preciso A vida Foge naturalmente aos tribunais E por antecipação Aos agentes de polícia A sua arma é uma espingarda Para que lhes serviriam penas A não serem de ouro Uma espingarda Um punhal Olho vivo Pé leve E mato Eis tudo o que ele pede ao céu O mais é com ele Dadas estas noções elementares Imaginai com que alvoroço Esta notícia De uma de nossas folhas Na Grécia Foi preso O deputado Thales E expediu-se Ordem de prisão Contra outros deputados Por fazerem parte De uma quadrilha De salteadores Que infesta A província De Tessália Dou-vos Dez minutos De incredulidade Para o caso De não haver Deslido a notícia E se vos Acomodais Da monotonia Da vida Podeis Clamar Contra a semelhante acumulação Chamai Bárbara A moderna Grécia Chamai-lhe Opereta Pouco importa Eu chamo-lhe Sublime Sim Essa mistura De discurso E carabina Esse apoiar O ministério Com um voto De confiança Às duas horas Da tarde E ir espreitá-lo À cinco À beira Da estrada Para tirar-lhe Os restos Do subsídio Não é comum Nem rara É única As instituições Parlamentares Não apresentam Em parte Nenhuma Esta variante Ao contrário Quaisquer Que sejam As modificações De clima De raça Ou de costumes O regime Das câmaras Difere pouco E ainda Que difira muito Não irá Ao ponto De pôr Na mesma Curul Catão E caco Há alguma Coisa nova Debaixo do sol Durante meia hora Fiquei como Fora de mim A situação É na verdade Aristofanesca Só a mão Do grande cômico Podia inventar E cumprir Tão extraordinária Fascécia A folha Que dá a notícia Não conta nada Da provável Confusão de linguagem Que há de haver Nos dois ofícios Quando algum Daqueles deputados Tivesse de falar Na câmara Em vez de pedir A palavra Podia muito bem Pedir a bolsa Ou a vida Vice-versa Agredindo Um viajante Pedir-lhe-ia Dois minutos De atenção E nada Ficaria Em absoluto Fora do seu lugar Com dois minutos De atenção Se tira o relógio A um homem E mais de um Na câmara Preferiria Entregar a bolsa A ouvir Um discurso Mas por todos Os deuses Do limpo Não há gosto Perfeito Na terra No melhor Da alegria Acudiu-me A lembrança O livro De Edmund Bout Onde me pareceu Que havia Alguma coisa Semelhante À notícia Corria A ele Achei A cena Dos maniotas Que ameaçavam Brandamente Um dos amigos Do autor Se lhes não Desse Uma pequena Quantia O chefe O chefe Do grupo Era empregado Subalterno Da administração Local Abaut Chega Ameaça Por sua vez Os homens E para Assustá-los Cita o nome De um deputado Para quem Levava A carta De recomendação Fulano Exclamou O chefe Da quadrilha Rindo Conheço Muito É dos Nossos Assim Pois Nem isto É novo Já existia Há Quarenta Anos A novidade Está No mandado De prisão Se é A primeira Vez Que ele Se espede Ou se Até agora Os homens Faziam Um dos Dois Ofícios Discretamente Fiquei Triste Eis aí Tornarmos A velha Divisão De classes Que a terra De homero Podia Destruir Pela forma Audaz De Thales Aí volta A monotonia Das funções Separadas Isto é Uma restrição À liberdade Das profissões A própria Poesia Perde Com isto Ninguém Ignora Que o salteador Na arte É um caráter Generoso E nobre Thales Se é assim Que se lhe escreve O nome Pode ser Que tivesse ganho Um par De sapatos A tiro De espingarda Mas estou Certo Que proporia Na câmara Uma pensão À viúva Da vítima São duas Operações Diversas E a diversidade É o próprio Espírito Grego Grego Adeus Minha ilusão De um instante Tudo continua A ser velho Nius Subsole Novum Eu pediria O perdão De Thales Se pudesse Ser ouvido Condenem Os demais Se querem Mas deixem Um Thales Não esqueça Que Byron Um dos seus Grandes Amigos Deixou O parlamento Britânico Para fugir À discussão Da resposta À fala Do trono E repare Que não há Entre os seus Poemas Nenhum Que se chame O presidente Do conselho Mas há um Que se chama O corsário Fim da Sessão 13 Gravado por Rogério Maciel Sessão 14 De Páginas Recolhidas Esta é uma Gravação LibriVox Todas as Gravações LibriVox Estão em Domínio Público Para mais Informações Ou para ser Um voluntário Por favor Visite LibriVox.org Gravado por Rogério Maciel Páginas Recolhidas De Machado De Assis O Sermão Do Diabo 1893 Setembro Nem sempre Respondo Por papéis Velhos Mas aqui Está um Que parece Autêntico E se o não É Vale pelo texto Que é Substancial É um pedaço É um pedaço do Evangelho Do Diabo Justamente Um sermão Da montanha A maneira De São Mateus Não se apavorem As almas Católicas Já Santo Agostinho Dizia Que a Igreja Do Diabo Imita A Igreja De Deus Daí A Semelhança Entre os Dois Evangelhos Lá vai O Do Diabo Primeiro E vendo O Diabo A grande Multidão De povo Subiu A um monte Por nome Corcovado E depois De se ter Sentado Vieram A ele Os seus Discípulos Segundo E ele Abrindo a boca Ensinou Dizendo As palavras Seguintes Terceiro Bem-aventurados Aqueles Que embaçam Porque eles Não serão Embaçados Quarto Bem-aventurados Os afoitos Porque eles Possuirão A terra Quinto Bem-aventurados Os limpos Das algebeiras Porque eles Andarão Mais leves Sexto Bem-aventurados Os que Nascem Finos Porque eles Morrerão Grossos Sétimo Bem-aventurados Sois Quando vos Injuriarem E disserem Todo o mal Por meu Respeito Oitavo Folgai E exultai Porque o vosso galardão É copioso Na terra Nono Vós sois o sal Do money market E se o sal perder a força Com que outra coisa Se há de salgar Décimo Vós sois a luz do mundo Não se põe uma vela acesa Debaixo de um chapéu Pois assim se perdem O chapéu E a vela Décimo Primeiro Não julgueis Que vim destruir As obras imperfeitas Mas refazer As desfeitas Décimo Segundo Não acrediteis Em sociedades Arrebentadas Em verdade Vos digo Que todas Se consertam E se não for Com remendo Da mesma cor Será com remendo De outra cor Décimo Terceiro Ouvisteis Que foi dito Aos homens Amai-vos Uns aos outros Pois eu digo-vos Comei-vos Uns aos outros Melhor é comer Que ser comido O lombo alheio É muito mais nutritivo Que o próprio Décimo Quarto Também foi dito Aos homens Não matareis A vosso irmão Nem a vosso inimigo Para que não Sejais Castigados Eu digo-vos Que não é preciso Matar a vosso irmão Para ganharedes O reino da terra Basta arrancar-lhe A última camisa Décimo Quinto Assim Se estiveres Fazendo As tuas contas E te lembrar Que teu irmão Anda meio Desconfiado De ti Interrompe as contas Sai de casa Vai ao encontro De teu irmão Na rua Restitui-lhe A confiança E tira-lhe O que ele ainda Levar consigo Décimo Sexto Igualmente Ouviste-es Que foi dito Aos homens Não Não jurareis Falso Mas cumpri ao Senhor Os teus juramentos Décimo Sétimo Eu porém Vos digo Que não jureis Nunca a verdade Porque a verdade Nua e crua Além de indecente É dura De roer Mas jurais Sempre E a propósito De tudo Porque os homens Foram feitos Para crer Antes nos que juram Falso Do que nos que Não juram Nada Se disseres Que o sol Acabou Todos acenderão Velas Décimo Oitavo Não façais As vossas obras Diante de pessoas Que possam ir Contá-lo A polícia Décimo Nono Quando pois Quiser destapar Um buraco Entendei-vos Com algum Sujeito hábil Que faça Treze De cinco E cinco Vigésimo Não queirais Guardar para vós Tesouros na terra Onde a ferrugem E a traços Consomem E onde os ladrões Os tiram E levam Vigésimo Primeiro Mas remettei Os vossos Tesouros Para algum Banco de Londres Onde a ferrugem Nem a traços Consomem Nem os ladrões Os roubam E onde Ireiis Vê-los No dia Do juízo Vigésimo Segundo Não vos Fieis Uns nos Outros Em verdade Vos digo Que cada um De vós É capaz De comer O seu Vizinho E boa Cara Não quer dizer Bom negócio Vigésimo Vigésimo Terceiro Vendei gato Por lebre E concessões Ordinárias Por excelentes Afim de que a terra Se não despovoe Das lebres Nem as más Concessões Pereçam Nas vossas mãos Vigésimo Quarto Não queirais Julgar Para que não Sejais Julgados Não examineis Os papéis Do próximo Para que ele Não examine Os vossos E não Resulte Ir em os Dois Para a cadeia Quando é melhor Não ir Nenhum Vigésimo Quinto Não tenhais Medo Às assembleias De acionistas E afagai-as De preferência Às simples Comissões Porque as comissões Amam a vanglória E as assembleias As boas palavras Vigésimo Sexto As porcentagens São as primeiras Flores do capital Cortai-as logo Para que as outras Flores brotem Mais viçosas E lindas Vigésimo Sétimo Não deis Conta Das contas Passadas Porque passadas São as contas Contadas E perpétuas As contas Que se não Contam Vigésimo Oitavo Deixai falar Os acionistas Prognósticos Uma vez Aliviados Assinam De boa Vontade Vigésimo Nono Podeis Excepcionalmente Amar a um homem Que vos arranjou Um bom negócio Mas não até o ponto De o não deixar Com as cartas Na mão Se jogardes juntos Vigésimo 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 Todo aquele Que ouve Estas minhas Palavras E as observa Será comparado O homem sábio Que edificou Sobre a rocha E resistiu Aos ventos Ao contrário Do homem Sem consideração Que edificou Sobre a areia E fica A ver navios Aqui acaba O manuscrito Que me foi trazido Pelo próprio diabo Ou alguém Por ele Mas eu creio Que era o próprio Alto Magro Barbículo Ao queixo Arde Mephistófeles Fiz-lhe uma cruz Com os dedos E ele sumiu-se Apesar de tudo Não respondo Pelo papel Nem pelas doutrinas Nem pelos erros De cópia Fim da Sessão XIV Gravado Por Rogério Maciel Sessão XV De Páginas Recolhidas Esta é uma gravação LibriVox Todas as gravações LibriVox Estão em domínio público Para mais informações Ou para ser um voluntário Por favor visite LibriVox.org Gravado por Rogério Maciel Páginas Recolhidas De Machado de Assis A Cena Do Cemitério 1894 Junho Não mistureis Alhos com bugalhos É o melhor Conselho que posso dar Às pessoas Que leem de noite Na cama A noite passada Por infringer Essa regra Tive um pesadelo horrível Escutai Não perdereis Os cinco minutos De audiência Foi o caso Que Como não tinha Acabado de ler Os jornais De manhã Filo à noite Pouco já havia Que ler Três notícias E a cotação Da praça Notícias da manhã Lidas à noite Produzem sempre O efeito De modas velhas Donde concluo Que o melhor Encanto das gazetas Está na hora Em que aparecem A cotação Da praça Conquanto tivesse A mesma feição Não a li Com igual indiferença Em razão Das recordações Que trazia Do ano terrível 1890 a 91 Gastei mais tempo A lê-la E relê-la Afinal Pus os jornais De lado E não sendo tarde Peguei de um livro Que acertou De ser Shakespeare O drama Era Hamlet A página Aberta ao acaso Era a cena Do cemitério Ato V Não há que dizer Ao livro Nem à página Mas essa mistura De poesia E cotação De praça De gente morta E dinheiro vivo Não podia gerar Nada bom Eram alhos Com bugalhos Sucedeu O que era De esperar Tive um pesadelo A princípio Não pude dormir Voltava-me De um lado Para outro Vendo as figuras De Hamlet E de Horácio Os coveiros E as caveiras Ouvindo a balada E a conversação A muito custo Peguei no sono Antes não pegasse Sonhei que era Hamlet Trazia a mesma capa negra As meias O gibão E os calções Da mesma cor Tinha a própria alma Do príncipe De Dinamarca Até aí Nada houve Que me assustasse Também não me aterrou Ver Ao pé de mim Vestido de Horácio O meu fiel Criado José Achei natural Ele não O achou menos Saímos de cara Para o cemitério Atravessamos Atravessamos uma rua Que nos pareceu ser A primeiro de março E entramos em um espaço Que era metade cemitério Metade sala Nos sonhos Há confusões dessas Imaginações duplas Ou incompletas Mistura de coisas Opostas Dilacerações Desdobramentos Desdobramentos Inexplicáveis Mas, enfim Como eu era Hamlet E ele Horácio Tudo aquilo Devia ser Cemitério Tanto era Que ouvimos logo A um dos coveiros Esta estrofe Era um título Novinho Valia mais De oitocentos Agora Que está velhinho Não chega A valer Duzentos Entramos E escutamos Como na tragédia Deixamos Que os coveiros Falassem Entre si Enquanto Faziam a cova De ofélia Mas os coveiros Eram ao mesmo tempo Corretores E tratavam De ossos E papéis A um deles Ouvia Abradar Que tinha Trinta ações Da companhia Promotora Das batatas Econômicas Respondeu-lhe Outro Que dava Cinco mil réis Por elas Achei pouco Dinheiro E disse isto Mesmo a Horácio Que me respondeu Pela boca De José Meu senhor As batatas Desta companhia Foram prósperas Enquanto os portadores Dos títulos Não as foram plantar A economia Da nobre instituição Consistia justamente Em não plantar O precioso tubérculo Uma vez Que o plantassem Era indício certo Da decadência E da morte Não entendi bem Mas os coveiros Fazendo saltar Caveiras do solo Iam dizendo graças E apregoando títulos Falavam de bancos Do banco único Do banco eterno Do banco dos bancos E os respectivos títulos Eram vendidos Ou não Segundo oferecessem Por eles Sete tostões Ou duas patacas Não eram bem títulos Nem bem caveiras Eram as duas coisas juntas Uma fusão de aspectos Letras com buracos de olhos Dentes por assinaturas Demos mais alguns passos Até que eles nos viram Não se admiraram Foram indo Com o trabalho De cavar e vender Cem da companhia balsâmica Três mil réis São suas Vinte e cinco Da companhia salvadora Mil réis Dois mil réis Dois mil e cem E duzentos E quinhentos São suas Cheguei-me a um E a falar-lhe Quando fui interrompido Pelo próprio homem Pronto alívio Meus senhores Dez do banco Pronto alívio Não dão nada Meus senhores Pronto alívio Senhores Quanto dão Dois tostões Oh, não, não Valem mais Pronto alívio Pronto alívio O homem calou-se Afinal Não sem ouvir De outro coveiro Que, como alívio O banco Não podia ter sido Mais pronto Faziam trocadilhos Como os coveiros E Shakespeare Um deles Ouvindo a pregoar Sete ações Do banco pontual Disse que tal banco Foi realmente pontual Até o dia Que passou do ponto A reticência Como espírito Muitas outras caveiras Ou títulos Da companhia exploradora De além túmulo Apareceram Cinquenta e quatro Que se venderam A dez réis O fim desta companhia Era comprar Para cada acionista Um lote De trinta metros quadrados No paraíso Os primeiros títulos Em março De mil Oitocentos e noventa e um Subiram A conto de réis Mas se nada Há seguro Neste mundo conhecido Pode havê-lo No incognoscível Esta dúvida Entrou no espírito Do caixa da companhia Que aproveitou A passagem De um paquete Transatlântico Para ir consultar Um teólogo europeu Levando consigo Tudo o que havia Mais cognoscível Entre os valores Foi um coveiro Que me contou Este antecedente Da companhia Eis aqui Porém Surdiu uma voz Do fundo da cova Que estavam abrindo Uma debênture Uma debênture Era já outra coisa Era uma debênture Cheguei-me ao coveiro E perguntei Que era Que estava dizendo Repetiu o nome Do título Uma debênture Uma debênture Uma debênture Deixe ver, amigo E pegando nela Como Hamlet Exclamei Cheio de melancolia Alá Puro Iorik Eu a conheci Horácio Era um título Magnífico Estes buracos De olhos Foram algarismos De brilhantes Safiras E opalas Aqui Onde foi nariz Havia um promontório De marfim Velho lavrado Eram de nácara Essas faces Os dentes De ouro As orelhas De granada Safira Desta boca Saiam as mais sublimes Promessas Em estilo levantado E nobre Onde estão agora As belas palavras De outro tempo? Prosa eloquente E fecunda Onde param Os longos Períodos As frases Galantes A arte Com que fazias Ver a gente Cavalos soberbos Com ferraduras De prata E arreios De ouro Onde Os carros De cristal As almofadas De cetim Diz-me cá Horácio Meu senhor Crês que uma letra De sócrates Esteja hoje No mesmo estado Que este papel Seguramente Assim que Uma promessa De dívida Do nobre sócrates Não será hoje Mais que uma Debênture escangalhada A mesma coisa Até onde podemos Descer Horácio Uma letra de sócrates Pode vir a ter Os mais tristes Empregos Deste mundo Limpar os sapatos Por exemplo Talvez ainda Valha menos Que esta Debênture Saberá Vossa senhoria Que eu não dava Nada Por ela Nada Pobre Sócrates Mas espera Calemo-nos Aí vem O enterro Era o enterro Da Ofélia Aqui o pesadelo Foi se tornando Cada vez mais Aflitivo Vi os padres O rei e a rainha O secto O caixão Tudo se me fez Turvo e confuso Vi a rainha Deitar flores Sobre a defunta Quando o jovem Laerte Saltou dentro Da cova Saltei também Ali dentro Atracamo-nos Esbufeteamo-nos Eu suava Eu matava Eu sangrava Eu gritava Acorde patrão Acorde Fim da Sessão XV Gravado por Rogério Maciel Acorde Usando A